Uma mulher investigada por cometer o crime de estelionato por meio do PIX falso em empresas da capital goiana foi presa em Almenara. Trata-se de uma ação conjunta das polícias civis de Minas Gerais e de Goiás. Deixa eu chamar o Fantônio Peço. Uai, Fantônio, a mulher estava aqui e Almenara ela é daqui? Estava praticando isso em outro estado? Como é que é isso? Pela internet, né? É, Nicomédias, aí a pessoa pratica o crime lá no estado de Goiás, em Goiânia, aí vem para Almenara e acha, ah, aqui eu estou quietinho, ninguém vai me ver aqui. Ledo engano, Nicomédias. O que que acontece? Uma das vítimas no estado de Goiás, ao receber a informação, o boleto falso, a falsa comunicação do PIX, percebeu o golpe durante uma comercialização de joias, o que que ela fez? Ela informou as autoridades, ela acionou a polícia, fez o que é certo. E a polícia começou a fazer aquele rastreamento e chegou à conclusão de que a informação partiu de Almenara. E aí Goiás, a polícia civil de Goiás fez contato com a polícia civil de Almenara. Bom, verifica para mim aí, eu estou recebendo informação aqui, um golpe do PIX falso de uma pessoa que está aí em Almenara, verifica isso aí, a polícia civil imediatamente foi lá, identificou a cidadã de 26 anos e aí restou para ela o quê? Colaborar, seguiu também um preceito da legislação e admitiu o erro, ressarci, devolveu as joias que ela havia adquirido de forma ilegal. Então, esse é outro aspecto também dessa cidadã que agora vai ser investigada. E outro detalhe, né, Comédio? Pode ser que ela esteja envolvida em outras circunstâncias. Mas aí é um recado claro ao criminoso. Se eles estão espertos ao aplicar golpes dos mais variados, a gente tem falado isso aqui todos os dias, A polícia também está se desdobrando e tem se reinventado para poder descobrir esses crimes, prender os infratores e poupar as vítimas de prejuízo, né, Comédio? É, foi o tempo que funcionava cometer o crime no estado tal e correr para um cantão de Minas para esconder. Primeiro que aqui não é lugar de esconder nada, né? Aqui não, aqui a polícia de Minas Gerais é considerada a melhor polícia do Brasil. Tá achando o quê? E hoje tem o tal do GPS, né? Global Position System. É, em inglês. É sistema de posicionamento global. É por meio dele que a gente viu onde o senhor estava nas férias. É. GPS. Onde está a turma da TV Lé, a gente sabe onde estão eles. Ninguém foge não, Fão Antônio. Ainda bem que a gente só faz o bem, né? A gente só faz o bem, graças a Deus. Quem pratica o mal se lasca com isso aí, fi.